Alícia, olha, faísca essa ideia de botar um fio roubando a eletricidade do gerador do Coronel Bezerra. Foi extraordinária, foi aqui no Totice, foi aqui no Totice. O Coronel tá gostando desse bicho? Ei, ventinho gostoso. Com licença, Coronel Fantasma. É Coronel Bezerra, recolha tudo isso, esconda, por favor, mas fique aí nos arredores com seus assessores. Vai, recolha. Coronel, mas que honra essa visita. Ô, mestre, eu tô vendo que o Coronel é um homem muito religioso, de vela na mão. Tá chegando a boa procissão, Coronel. Não tô não, Coronel Pantônia. Não tô não. Essa vela aqui é pra iluminar meu caminho, da minha fazenda pra cá, que a minha luz elétrica tá cada vez mais fraca. E o Coronel tem luz elétrica, né? Eu não tinha, mas tá sumindo. É, sumindo. Luz elétrica é uma coisa que some demais. Eu tô impressionante, talvez, o Coronel tenha caído num conto do vigário, sem malícia, é claro, e vai ver que comprou aí um gerador velho que não presta. É bem pensado, Coronel. É bem pensado a parte do conto do vigário. A outra parte não, porque o gerador é novo, não tem nem dois meios de urna. Mas eu acho também que a verdade é que o gerador não é lá essas coisas. O que a gente devia fazer é aproveitar essa queda d'água que tem aí na região, fazer uma hidrelétrica pra iluminar bem a sua fazenda. É bem pensado, se tivesse queda d'água aqui na região... Devia ter, devia ter queda d'água. A gente devia procurar o governador, que modo dele instalar aqui uma queda d'água, feia todo isso. Sim, mas enquanto a gente não procura o governador pra conseguir essa benéfica, vamos voltar ao tema da minha luz. Tá ficando cada vez mais fraca. É mesmo, é coronel. Mas tá dizendo que ontem eu fui ligar meu ventilador, não sei nem se o coronel tem ventilador. Não, eu não tenho. Não tem uso létrico. Eu fui ligar o meu, pois coronel demorou uma hora e meia pra pá dar uma voltinha inteira. Vai, tá visto? É lerdo, bem lerdinho, né? Mas tem uma vantagem, o coronel fica com um pouquinho de calor, mas em compensação faz economia porque não gasta tanto óleo no geral. É bem pensado, bem pensado, coronel Fantois, se fosse assim. Mas ao mesmo tempo em que a luz tá mais fraca, o gerador mais óleo bebe. E por falar em luz, coronel, a fazenda do coronel Fantois já tá iluminada, que é uma delícia. Porque é tudo luz de querosene. Eu ontem tava lá na escuridão da minha fazenda, olhei pra cá e me encandeei. Parecia a festa da padroeira. E no entanto, veja que é só com o lampião que a gente consegue isso. E querosene estrangeira, é claro, em portais. O coronel pega o querosene, bota dentro desse cifre aí, e vai direto pro lampião. É, entra na camisa, tá? Bem na camisa do lampião. O liquidificador é o seguinte, você pega nessa tomada, filhinha, e enfia num copo de querosene. Aí é só apertar o botão. Viu? Tomada de querosene é igualzinho às outras. É, parecida, parecida. Isso é melhor. E funciona no querosene. É, um japonês que inventou isso. É, um japonês de safado. Não é safado, não é safado. O japonês é safado. Ele não é safado, japonês não tem nada de safado. Eu vou até pedir licença ao coronel Pantoja, pra dar uma chegadinha na cozinha do amicê, pra ver esse liquidificador que funciona com querosene. Mas com o maior prazer, é uma honra pra mim, eu vou até chamar umas pessoas pra lhe acompanhar até a cozinha, porque é muito longe, viu? Paísca, Pereira, Tunic, Gonçalim, Nogueira, Ramon, Pereira. Por favor, acompanhe o coronel Bezerra até a cozinha, que ele quer ver lá o liquidificador. Mas pra ir até a cozinha, vão cinco me acompanhar? Não, não. Os cinco vão até a copa. Da copa até a cozinha, tem mais quinze. Não, pensando bem, coronel, vou deixar pra conhecer esse aparelho em outra ocasião. Bem pensado, coronel. Mas um japonêsinho é safado. Não é safado, ele não é safado. Não é safado, não tem mãe, nem tem pai. Tem mãe, tem pai, tem... Tem japonês não presta. Ele presta, sim.